A pergunta é, quando o meu Galaxy A10 normal vai receber o pad de segurança? Meu nome é Anderson do canal de Lite Sempre e eu estou aqui para responder essa pergunta para vocês. Claramente não é nada oficial da Samsung, tá? É teoria minha e a gente vai estar fazendo mais vídeo de teoria e bora para o vídeo que está bem interessante. Bora! Bom galera, vocês podem ver que recentemente saiu a utilização do Galaxy A10s que o pessoal estava com esperança de resolver o problema do áudio estourado. Mas acabou não resolvendo, tá rapaziada? E outra, se você aí está com o Galaxy A10s e ainda não sabe dessa notícia Chegou o update, pode verificar agora, tá pessoal? E outra também, se você não resolveu o seu problema do áudio estourado Saiu um vídeo aqui no canal de como está resolvendo o áudio estourado, tá rapaziada? Claro que pode ser uma suposta solução Dá uma assistida lá para vocês verem o vídeo lá pessoal, que está bem interessante, tá? E galera, pode ficar tranquilo, vocês vão estar recebendo patch aí no seu Galaxy A10 O pessoal que pergunta no Galaxy A20 também Cara, pode ficar tranquilo, você vai receber o update O pessoal da 01 também que está perguntando demais Quando vai estar chegando o update de segurança Calma cara, é só um update de segurança, tá? Quem tem que ficar assim, igual o pessoal da 01 Ficando preocupado e tal Calma mano, a pessoa que tem que ficar assim É o pessoal que está com o aparelho bugado Por exemplo, o A10S, o A10, tá ligado? Claro que tem alguns aparelhos aqui que estão bugados Mas os que estão bugados gravemente É o A10S e o A10 que estão com o áudio estourado Então fica tranquilo E outra coisa também, para você não perder os conteúdos que eu postar aqui no canal Saiu algum patch, algum rumor ali e tal Eu estou postando aqui no canal Inclusive já postei bastante conteúdo sobre a One UI 4.0 Dá uma conferida aqui também no canal Vou deixar o link pessoal de alguns vídeos que você não conferiu aqui no canal Nos comentários fixados, porque as vezes o YouTube não pode ter notificado Essas coisas sim, eu vou deixar aí nos comentários fixados Para você poder estar conferindo, ok? Mas fica tranquilo que até final desse mês Ou até no início do mês que vem Você deve estar recebendo algum patch aí no seu Galaxy A10 Aí, combinado pessoal? Claro, se você for vinculado a operadora Vai demorar um pouco mais para você receber Tá? Então, se você for RET BR ZTO, 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 ZTO Vai receber o update Junto com a galera aí Quando começar a receber o patch, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Fica atento aí, logo logo Seu Galaxy A10 vai estar recebendo o update de segurança Será que o A10 está resolvendo seus problemas? Comente aqui embaixo nos comentários Que é muito importante saber a respeito da sua opinião Vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu!